Olá amigos e amigas que acompanham o Contabilidade TV, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai resolver a questão número 22, que é no primeiro exame de suficiência do CFC para bacharel do ano de 2017. Só que antes pessoal, peço que vocês inscrevam-se aqui no canal para ficar sempre atualizado com os novos vídeos que são postados aí para você. Aqui no Contabilidade TV o conhecimento é gratuito. Bom, sem enrolação, vamos lá. Questão 22, contabilidade de custos para variar. Uma indústria fabrica os produtos A, B e C no mês de fevereiro. Apresentou as seguintes informações. Temos aqui a coluna de informações com volume de produção acabada, 200 unidades para o produto A, 100 unidades para o produto B. Volume de produção em elaboração, 300 unidades para o produto C. Matéria-prima consumida por unidade, R$ 15,00 do A, R$ 20,00 do B e R$ 18,00 do C. O gás com mão de obra aplicada à produção dos três produtos nesse mês totalizou R$ 25.500. Para efeitos de apuração do custo, a indústria distribui esse gasto aos produtos de acordo com a quantidade produzida. Informações adicionais. Não havia saldo inicial de produtos em elaboração. Toda a matéria-prima necessária para produzir as unidades acabadas em elaboração foi integralmente aplicada na produção. No final do mês de fevereiro, a produção em elaboração do produto C num estado de 70% de acabamento em relação à mão de obra. Considerando-se apenas as informações apresentadas, o custo dos produtos em elaboração do produto C no mês de fevereiro é D. A alternativa A fala R$ 10.500,00. B, R$ 12.750,00. C, R$ 15.900,00. D, R$ 18.150,00. Peço que vocês pausem o vídeo e tentei responder. Daqui a pouco estou de volta para a gente resolver ela aí juntos. E aí pessoal, pausaram o vídeo, tentaram responder? Como que foi? Estava fácil? Estava difícil? Bom, para facilitar a resolução do exercício, coloquei do lado esquerdo anunciado e do lado direito a resolução passo a passo. Vale lembrar que o exercício nos pede apenas o custo dos produtos em elaboração do produto C. Então a gente vai concentrar apenas no produto C. Qual que é o valor da matéria-prima do produto C? Vai ser 300 unidades vezes R$ 18,00, que é o que os exercícios nos falam nessa coluna, que a matéria-prima consumida por unidade do produto C era 18, e o volume de produção em elaboração era de 300 unidades. Faz o cálculo aí, 300 unidades vezes R$ 18,00, vamos chegar aqui em R$ 5.400,00. Esse aqui é o valor da matéria-prima consumida do produto C. Vamos agora olhar a mão de obra. Bom, a mão de obra é o seguinte, você vai pegar apenas 70% aqui, porque o exercício nos fala o seguinte, no final do mês de fevereiro, a produção em elaboração do produto C está no start de 70% de acabamento em relação à mão de obra. Então, você repara que tem ali um volume de produção em elaboração de 300 unidades. 300 unidades são o que está em produção, só que como se tivesse realmente acabado, é apenas 210, porque são 70%, o próprio exercício nos fala aqui. Então, você vai fazer esse cálculo, em produto C, ele está realmente acabado, 70% das 300, então 300 vezes 70% vai dar um total de 210 unidades. Beleza, pessoal, muito importante guardar esse número. Agora, você vai fazer o seguinte cálculo para descobrir o que foi realmente consumido para a mão de obra do produto C. Abre parênteses ali, 25.500 dividido por 510 unidades totais. Então, se você tirar esse 510 aqui, Leandro, bom, 510 unidades, eu tirei desse seguinte cálculo aqui. Você vai pegar aqui, 200 unidades do produto A, 210 unidades do produto A, mais 100 unidades do produto B, colocar ali mais 100 unidades do produto B, e mais 210 unidades do produto C. Mais 210 unidades do produto C, chegamos aí nesse valor de 510. 25.500 reais, o próprio exercício nos fala que o gasto com mão de obra aplicada à produção dos três produtos nesse mês totalizou 25.500 reais. Então, você vai fazer um cálculo muito simples, 25.500 reais, que o próprio exercício nos fala, dividido por 510 unidades. 510 unidades, você vai descobrir um custo aqui de 50, 50 vezes 210 unidades, realmente como se tivesse acabado aqui do produto C. Esse 210 eu tirei, é o mesmo desse número aqui. Então, 50 vezes 210, 50 vezes 210, vamos chegar agora aí num valor de 10.500 reais. Então, a mão de obra realmente é 10.500 reais. Com isso, o custo dos produtos em elaboração do produto C vai ser o valor da matéria-prima aí, de 5.400 reais, que a gente descobriu aqui em cima, mais 10.500 reais aí, que a gente descobriu aqui embaixo, da mão de obra, vai dar um total então do custo do produto em elaboração de 15.900 reais para o produto C. Portanto, o gabarito é a letra C de Corinthians. Beleza, pessoal? Eles estão aí bem complexos, a contabilidade de custo é sempre assim mesmo, é difícil de resolver. Legenda por Sônia Ruberti E aí